Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos refletir e meditar o Evangelho de Mateus capítulo 24 versos 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor Compreendei bem isso Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão Certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada Por isso, também vós ficai preparados Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá Qual é o empregado fiel e prudente Que o Senhor colocou como responsável pelos demais Para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontra agindo assim Quando voltar Em verdade, vos digo Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens Mas o empregado mal pensar Meu Senhor está demorando E começar a bater nos companheiros A comer e a beber com os bêbados Então o Senhor desse empregado Virá no dia em que ele não espera E na hora em que ele não sabe Ele o partirá ao meio E limporá a sorte dos hipócritas Aí haverá choro e ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ficai atentos Porque não sabeis em que dia virá o Senhor Disse Jesus Como viver esse evangelho no dia de hoje? Vigiar é cuidar da vida E cuidar da vida é se preparar É viver como se cada dia fosse o último E assim está preparado tanto para a morte Quanto para a vida É viver com intensidade, com amor Fiel aos ensinamentos de Deus Levando uma vida configurada a Cristo O tempo é precioso demais E não volta O tempo perdido não se recupera jamais Cada dia que passa É um dia a menos para viver Estar preparado é viver a vida De modo que ela seja plena de boas ações É cuidar para não desperdiçar A vida com atitudes que desagradam a Deus É preciso estar preparado Porque não sabemos Quando o Filho do Homem virá O que significa estar preparado? Dentre outras coisas Significa cuidar das coisas de Deus Do próximo Está pronto para servir Como nos mostram As duas comparações feitas No Evangelho de hoje A primeira É a do dono da casa Que vigia para não ser Surpreendido pelo ladrão A segunda É a do empregado fiel e prudente Que cuida das suas responsabilidades Como se estivesse na frente do seu patrão Cada um mostra o seu jeito de se preparar São João Bosco Tinha uma creche para crianças pobres Numa tarde os meninos estavam jogando bola E ele na beira do campo assistia E o padre João resolveu fazer um teste Chamou um e perguntou Se você soubesse Que daqui a meia hora Iria morrer O que você faria? O menino Levou um susto Pensou e respondeu Eu iria para a capela rezar Minutos depois Chamou o outro E fez a mesma pergunta Esse respondeu Eu iria me confessar Chamou um terceiro Que diz Eu iria pedir perdão Para a minha mãe Chamou ainda um Que lhe respondeu Com naturalidade Eu continuaria jogando bola Este último Chamava-se Domingos Sávio Ele morreu Ainda criança Foi canonizado E é o padroeiro Dos coroinhas Cada um procura Se preparar De uma maneira diferente O importante É estar sempre Se preparando Para viver Uma vida plena Em Deus Que possamos Cada dia Nos preparar mais Acordar Com o propósito De ser melhor De agir melhor De amar mais Perdoar mais De fazer mais o bem De sorrir mais De ajudar mais De cuidar mais da vida Agindo assim Estaremos Vigilantes E preparados Oremos Deus Eterno E Todo-Poderoso Ouvi as súplicas Que vos dirigimos De manhã Ao meio-dia E à tarde Expulsai de nossos corações As trevas do pecado E fazei-nos alcançar A verdadeira luz Jesus Cristo Que convosco Vive reina Na unidade Do Espírito Santo O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduza A vida eterna Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Amém 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 Amém